Capítulo 25 Em que consiste a firme paz do coração e o verdadeiro aproveitamento Jesus Filho, eu disse a meus discípulos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não vou lá dou como a dá o mundo. Todos desejam a paz, mas nem todos buscam as coisas que produzem a verdadeira paz. A minha paz está com os humildes e mansos de coração. Na muita paciência encontrarás a tua paz. Se me ouvires e seguires a minha voz, poderás gozar grande paz. A alma Que hei de fazer, pois, Senhor? Jesus Em tudo olha bem o que fazes e dizes, e dirige toda a tua intenção só para meu agrado, sem desejar ou buscar coisa alguma fora de mim. Não julgues temerariamente das palavras e obras dos outros, nem te intrometas em coisas que não te dizem respeito. Nunca sentir, porém, inquietação, nem sofrer moleste alguma do corpo ou do espírito. Não é próprio da vida presente, senão do estado do eterno descanso. Não julgues, pois, ter achado a verdadeira paz, se não sentires nenhuma aflição. Nem que tudo está bem, se não tiveres nenhum adversário, ou tudo perfeito, se tudo correr a teu gosto. Nem penses que és grande coisa ou singularmente amado por Deus. Se sentes muita devoção e doçura, porque não são estes os sinais pelos quais se conhece o verdadeiro amante da virtude. Nem consiste nisso o aproveitamento e a perfeição do homem. A alma Em que consiste, pois, Senhor? Jesus Em te ofereceres de todo teu coração a divina vontade, sem buscares o teu próprio interesse em coisa alguma, nem eterna, de sorte, que com igualdade de ânimo dês graças a Deus, na aventura e na desgraça, pesando tudo na mesma balança. Se fores tão forte e constante na esperança que, privado de toda a consolação interior, disponhas teu coração para maiores provações, sem te justificares, como se não deveras sofrer tanto, e antes louvares a santidade e a justiça em todas as minhas disposições, então andarás no verdadeiro e reto caminho da paz, e poderás ter certíssima esperança de contemplar novamente minha face com júbilo. E, se chegares ao perfeito desprezo de ti mesmo, fica sabendo que então gozarás da abundância da paz, no grau possível nesta peregrinação terrestre. Reflexões Nada nos perturba mais do que o amor próprio e a estima que fazemos de nós mesmos. Se não temos a ternura ou o internecimento de coração, o gosto e o sentimento na oração, a suavidade interior na meditação, caímos logo na tristeza. Se temos algumas dificuldades para sermos virtuosos, se alguma dificuldade se opõe aos nossos justos desígnios, logo nos apressamos a vencer e desfazer-nos de tudo isto com inquietude. Por que tudo isto? Porque sem dúvida amamos nossas consolações, nosso bem-estar, nossas comodidades. O amor próprio é, portanto, uma das fontes de nossas inquietações. A outra é a estima que temos por nós mesmos. Será que isto quer dizer que, se nos acontece alguma imperfeição, ou cometemos algum pecado, ficamos surpresos, perturbados e impacientes? Sem dúvida, porque pensávamos que éramos alguma coisa de bom, resoluto e sólido, e quando vemos efetivamente que não somos nada disto, e que demos com o nariz no chão, nos enganamos e, por conseguinte, ficamos perturbados, ofendidos e inquietos. Que, se soubéssemos bem quem somos, em vez de ficarmos embasbacados de ver-nos no chão, ficaríamos atônitos, sabendo como podemos continuar de pé. Eis aí outra fonte de nossa inquietação. Nós só queremos consolações e nos admiramos ao reconhecer e tocar com o dedo nossa miséria, nosso nada e nossa imbecilidade. Façamos três coisas e teremos a paz. Tenhamos uma atenção bem pura de querer, em todas as coisas, a honra de Deus e sua glória. Façamos o pouco que podemos fazer para este fim, segundo a orientação de nosso Pai espiritual, e deixemos a Deus o cuidado de todo o resto. Oração Senhor, dai-nos a paz, a fim de que permaneçais conosco, pois vós só habitais onde está a paz, e que nós, estando livres do poder de nossos inimigos, possamos servir-vos com toda liberdade. Amém.